Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra mais um amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Eu sempre comento que esse é um vídeo que eu amo demais, demais, demais. Muita gente me conheceu através dele, eu amo fazer ele. Ele me realiza muito, 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 porque eu conheci muitas comidas em São Paulo através desse vídeo. Tanto de melhor avaliação, quanto de pior avaliação. É o que eu sempre comento, às vezes a pior avaliação é muito melhor do que a melhor. E aí com isso, eu acabo dando oportunidade de conhecer novos lugares. Porque a gente realmente acaba sendo influenciado pelas avaliações e não dá a oportunidade de conhecer a de pior. E aqui neste quadro maravilhoso, eu já provei pizza, hambúrguer, hot dog, fundi, petit gâteau. Gente, eu não tenho ideia de quantas comidas eu já provei. Foram muitas, muitas mesmo. Mas uma coisa que eu ainda não fiz, e vocês me pediram muito nos comentários do último vídeo, foi melhor versus pior croissant. E eu confesso que croissant é uma coisa curiosa de fazer melhor versus pior, porque realmente de estabelecimento para estabelecimento muda muito. Muda o tamanho, muda o aspecto dele, sabe? Quando ele é mais folhado ou ele é mais parecido com um pão. Enfim, muda bastante. Então bora começar, que eu tô ansiosa para realizar esse melhor versus pior. Então é o seguinte, já abri aqui croissant, encontrou 165 estabelecimentos, 684 itens, tem muito croissant aqui. E agora a gente ordena por avaliação para encontrar o melhor estabelecimento e o pior estabelecimento avaliado aqui no aplicativo. Então é o seguinte, já encontrei aqui o estabelecimento com a melhor avaliação e com a pior avaliação, eu fiquei chocada na quantidade de estabelecimentos que tem especializados em croissant. Tipo, o lugar só vende croissant. Aí tem sabores de Nutella, de pistache, de ninho, tem salgado só de catupiry. Confesso que assim, fiquei encantada com os sabores. Mas acabei de selecionar o melhor lugar, que tem a avaliação 5.0. É a maior das avaliações, ou seja, é o top do top do top dos croissants em São Paulo. Já o de pior avaliação possui a avaliação 3.0. Não é uma avaliação terrível, mas comparado a 5 tem uma grande diferença. Então agora eu vou procurar os sabores que tenham nos dois estabelecimentos iguais. Que é o que eu sempre falo, não adianta eu querer comparar um salgado, um croissant salgado, com um croissant doce, porque a diferença é muito grande, né? Em todos os quesitos. Então bora procurar o sabor, eu já conto pra vocês. Acabei de comprar os croissants. Eu peguei dois sabores em cada local, um salgado, no caso um tradicional, sem recheio. Ele é só a massa e o outro de chocolate, porque é claro que a formiguinha aqui ia querer um doce. Então vai chegar os dois, um tradicional e um de chocolate. E uma coisa que vocês sempre pedem pra eu contar pra vocês, pra eu mostrar pra vocês, são os valores, né, que eu paguei, porque às vezes o valor é absurdamente diferente de um lugar pro outro. E é o seguinte, o croissant tradicional, na melhor avaliação, custou R$11,00. Eu achei caro. E o de chocolate custou R$12,00. Já o local com a pior avaliação, o croissant normal custou R$5,90, ou seja, é a metade do valor do de melhor avaliação. E o de chocolate custou R$6,50. Então temos aí uma diferença grande, né, se tu for comprar 100 unidades, por exemplo, dá uma diferença absurda. E agora isso me deixou ainda mais ansiosa. Eles já estão chegando, então bora esperar. Já aproveitando que a gente está aqui aguardando os croissants chegarem, vamos deixar o like, comentem quais os próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal. E quem ainda não é inscrito, se inscreve neste canal maravilhoso, que tem muito vídeo toda semana. Então galera, os croissants acabaram de chegar. Esse é o croissant doce de pior avaliação. Este é o croissant salgado de pior avaliação. Eles são bem grandes, olha o tamanho da minha mão. Este é o croissant salgado da melhor avaliação. Então, a comparação dos dois. E este é o croissant doce da melhor avaliação. A comparação dos dois também. Então bora comer, que eu estou ansiosa para comparar todos esses croissants. Então galera, já estou aqui com eles. Eu e meus croissants. É hoje. Hoje sim que eu vou comer, hein? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. É porque eu não posso, né? É só pedir um croissant de cada lugar. Não. Tem que pegar um salgado e um doce. Não dá. Mas enfim, bora provar. São aqui os dois doces. Que eu vou deixar aqui. E aí eu vou provar o salgado de pior avaliação. Eu falo salgado, mas não é salgado, né? É o tradicional. Ele é amanteigado, então pode se dizer salgado. De pior avaliação. E o de melhor avaliação. Então vamos começar pelo de pior. Eu vou já comentar uma coisa antes de provar, tá? Porque é fisicamente. Dá para perceber uma diferença bem grande entre os dois. No sentido da massa folhada de um e de outro. Esse aqui ele realmente parece mais um pão. E esse aqui já dá para perceber. É que é no apertar, sabe? Ó, já dá para... Ele quebra quando tu aperta. Ó, tá vendo? Ele tá quebrando. E esse aqui, ele já é um pãozinho, ó. Dá para... Acho que agora vocês conseguiram ver a diferença que eu quero falar. Então, já dá para sentir uma diferença grande nisso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fui... Aquela, né? Ai, a viajada. Quando eu fui para Paris, eu descobri que eu nunca comi croissant na minha vida. Porque eu sempre achei que eu comia croissant, né? Lá no sul. E eu cheguei, provei e eu falei, gente, o que é isso? Que assim, é totalmente diferente. O croissant deles é leve. É uma casquinha que tipo derrete na boca. E aqui eu sempre comi como se fosse um pão doce, sabe? Tipo assim, uma diferença muito grande. Então, como aqui estamos avaliando croissant, eu acho que talvez tenha essa diferença entre um ser mais um pão e o outro ser bem a coisinha que desmancha na boca, que é tipo uma massa amanteigada. Basicamente é isso. Vamos provar que eu estou falando de mais e provando de menos. Então vamos lá. Era exatamente o que eu mostrei para vocês. Ele é bem um pão. Tipo assim, bem pão mesmo. Ó, dá para ver assim que ele é pãozão. E ele é bem seco. Bem seco mesmo, eu vou voltar a pegar minha água, porque, né, como eu pedi o sem recheio, eu pedi o tradicional, dá para sentir, tipo, ele é bem pão mesmo. Então agora, vamos provar o de melhor avaliação, para ver se tem essa diferença ou se também é pãozinho. Vocês conseguem ver a diferença da massa de um e de outro? Tipo assim, olha. Tá vendo que ela quebra? Ó, ela quebra, ela é um folhado mesmo. Realmente tem uma diferença nisso, de ele ser mais... Eu não sei se é a manteiga. Ele é... Ele é... É diferente. Eu não sei explicar. Eu sei explicar que é bem diferente. E esse aqui, ele é um pouco mais saboroso. Na realidade, ele é bem mais saboroso. Real. Tipo assim. Ele tem um crocante, sabe? A massa folhada, ela quebra. Ela se quebra na boca. E esse aqui, eu já vi de cara a diferença. Eu já mostrei antes de provar para vocês. Para depois não dizerem que eu fui influenciada. Mas é que dá para ver fisicamente, já deu para ver. Que um era muito mais pão e o outro era muito mais casquinha, assim. Então, resumindo. O de melhor avaliação realmente é muito melhor. Ele é mais... Ele é mais croce. Essa é a real. E ele tem um gosto muito melhor. Um sabor muito melhor. Tipo, se eu fosse escolher, com certeza eu comeria esse. Tanto que, né? Eu estou aqui comendo. Então agora vamos para eles. Os doces. Que ela fica feliz. Ela fica. Então, primeiro comentário que eu já vou fazer também fisicamente falando. Para mim, isso é um croissant de chocolate. Certo? Ó. Né? Formato de um croissant. Tem chocolate em cima e ele é bem pesado. Eu não sei se é pela cobertura ou se ele tem recheio. Isso aqui, para mim, não é um croissant. Ele chama... Pão... Pão alto chocolate, que chama. Vou até procurar como se pronuncia para ter cultura para vocês. Vamos lá. Pão chocolate. Pão no chocolate. Pão no chocolate. Que chama. Tem uma diferença entre o croissant e o pano chocolate. Que é esse formato, né? Que ele não chega a ser aquele negocinho assim do formato do croissant, que nem esse. Mas, lá estava escrito croissant de chocolate. Então, vamos nos guiar por isso. Novamente, eu vou comentar sobre isso. Olha a massa dele. Tá vendo que ela despedaça? Ela é muito, tipo, crocante de... Ó. Acho que deu para escutar, né? Ela é bem mais folhada mesmo. E esse aqui, nesse doce, também, ó. Tá mais folhadinho. Eu achei bem mais folhado do que o salgado, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos provar. Ele é grande, né? Bem grande, eu achei. Olha. Sendo bem sincera. Eu achei ele extremamente recheado. Ele é absurdamente recheado. Tem muito recheio mesmo. Porém, eu achei ele muito seco. Eu acho que até vocês conseguem enxergar o quanto o pão, né? O quanto o croissant está seco, ó. O quanto o croissant está seco e o quanto o chocolate está seco. Olha isso. Tá muito, muito, muito seco mesmo. E aí, ele acabou, tipo assim... Tendo uma, sabe? Uma dificuldade até para engolir. Mas, o gosto dele, o gosto do chocolate é muito gostoso mesmo. Eu só achei ele muito seco, assim. Tipo, real. Estou sempre com chocolate nos dentes, ó. Eu falei? Estou sempre suja? Mas, enfim. Dei mais uma mordida no croissant de chocolate da pior avaliação. E é exatamente o que eu falei. Ele é realmente muito seco. Porém, é muito saboroso. O chocolate é muito gostoso. E ele realmente é muito recheado. Tem cobertura. Então, me surpreendeu isso bastante. E agora, vamos provar o de melhor avaliação. Eu vou até mostrar para vocês, porque vocês falam que eu sou influenciada. Mas, eu tento mostrar ao máximo a diferença. Porque, realmente, tem coisas que... Olha. Tem coisas que a melhor avaliação realmente é melhor avaliação. Olha o quanto este chocolate está molhadinho. E o quanto essa massa está fofinha. Eu espero de coração que vocês estejam conseguindo enxergar isso. Porque a diferença entre os dois é, realmente, bem grande. Nesse sentido do chocolate estar super derretido, super molhadinho. E a massa ser super fofa. A diferença é, realmente, muito grande, assim. Mas, aí, tem uma coisa. Com relação a sabor, os dois são praticamente iguais. O sabor do chocolate é muito parecido. Então, o que realmente faz esse aqui ser realmente melhor é essa fofura, sabe? Da massa folhada, assim. Que é aquilo que eu falei, que desmancha na boca. Enquanto esse, ele é muito duro. E o chocolate, então, já estava duro. Esse aqui de cima também está super duro. E, aí, eu acho que isso acaba deixando ele pior. No sentido de tu não conseguir sentir o gosto. Porque tu só quer uma água, sabe? Tipo esse. Eu vou até dar mais uma mordida nesse aqui, hein? Então, agora, vamos ler as avaliações de cada estabelecimento. Pra ver o que a gente concorda, o que discorda. Se eles realmente acharam isso, concordam com as minhas avaliações. Ou se tem coisas a mais, vamos ver. Melhor avaliação. Juliana, 5 estrelas. Melhor croissant de São Paulo. A massa é perfeita. Então, eu achei realmente muito gostoso. Tanto o tradicional, que não tem recheio. Quanto esse aqui, o chocolate. Desse é muito gostoso. A massa é muito, muito, muito gostosa mesmo. Mas não é o melhor croissant que eu já comi na vida. Larissa, 5 estrelas. O croissant de chocolate é igual ao de Paris. Me senti na França a cada mordida. Hum, não concordo. Joana, 5 estrelas. Massa do croissant saborosa e amanteigada. Super indico. Concordo muito. Ela realmente é muito saborosa e muito amanteigada. Luiz, 5 estrelas. Croissant no folhado ideal, muito saboroso. Concordo plenamente. Achei o folhado maravilhoso do croissant. Pior. Kevin, 1 estrela. Massa do croissant muito seca e dura. Concordo. Concordo real. Eu, né, mostrei pra vocês desde o início, desde antes de eu provar. Eu juro, juro que eu não tô sendo influenciada. Até porque se vocês assistirem outros Melhor vs Pior, vocês vão ver que normalmente eu super defendo o de pior avaliação. Porque eu acho uma injustiça com os estabelecimentos que são julgados de pior. Porque normalmente ou é igual ou é até melhor. Mas realmente, neste caso, eu preciso concordar que este local merece a melhor avaliação de verdade. Tipo, a diferença pra mim foi muito grande. Isabela, 1 estrela. Não recomendo croissant de chocolate. Chocolate ruim e duro. O chocolate ruim eu não concordo. Eu achei o chocolate bem gostoso. Mas realmente, ele é bem duro. Bruno, 1 estrela. Chocolate de péssima qualidade no croissant. Também não concordo. Eu achei os dois chocolates bem iguais. E os dois muito saborosos, muito gostosos. Ingrid, 1 estrela. Massa do croissant sem gosto e dura. Achei horrível. Eu concordo pra vocês nesse dura, porque ele realmente é um pãozão, assim, sabe? Então, é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Melhor vs Pior. Quem gostou, deixa seu like. E quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Eu amo muito vocês. Tchau! Tchau!